Eu gosto de homem mais velho, eu não gosto de cara assim, tipo, faixa de 20, 20 e poucos anos, eu não gosto, eu gosto de cara de 35 pra cima, eu já notei isso, porque todo cara que eu acabo me relacionando tem 35 de antes, eu gosto de cara mais velho. Mas é a cabeça? Ou é a performance? Eu acho mais bonito, eu não acho bonito assim, o cara tem muito cara assim de novinho, sabe? Tipo assim, o cara que tem uma barba aqui, outra aqui, outra aqui, e tipo assim, geralmente o homem que ele tá, tipo, que ele é mais velho, geralmente, porque tem uns que, né, cabeça de merda, né, mas geralmente ele já tem uma estabilidade, né, ele já tem, tipo, ele já passou pela fase assim, eu quero festa, entendeu? Ele já tem, ele já entende das coisas da vida, tipo, vamos comer, entendeu? Comer. Sim. Porque a gurizada não quer, a gurizada quer ver se tu fala pra Floripa, ele fala assim, ah, vamos tomar uma bira, que bira é? Que bira, eu quero comer, não quero bira, não quero, eu quero comida. Nossa, eu já fui gordinho, o curto é comer, né? Ah, eu gosto de comer, meu Deus, eu tava ficando com um menino, meu Deus, ele era o último da festa, tudo bem ser o último da festa, o último do after. Tipo assim, o after já acaba oito, meio-dia, oito, meio-dia, eu não quero estar na festa, eu quero estar na padaria tomando café ou na cama dormindo, no máximo, comendo alguma coisa diferente, agora, eu falei, não, não dá, não falei, não. Eu gosto, eu gosto muito de viajar, gosto de coisas, mas tipo, não gosto mais desse, de rolê assim, de adolescente, assim. Pô, você deu uma desanimada, né, que as meninas ali, é tudo assinante, se o homem faz ali, ó. Mas eu vou continuar assinando, vou continuar assinando. Não, mas é, geralmente, geralmente, não digo todos, e tem muito guri novinho com cabeça boa, mas geralmente o cara que, ele é mais velho, ele, não sei, ele passa mais segurança, talvez. Eu acho que, no fundo, é o que a mulher espera de um cara que se sente segura, né? Tipo, segurança que eu digo, não digo só financeira, mas de ter uma cabeça melhor, de ter conversa, porque às vezes tu vai conversar com o menino que ele é mais novo e ele não tem assunto. É verdade. Vamos ver como é que tá o chat aí? Vamos. Vamos lá. Agora, agora já não tem mais responsabilidade sobre as perguntas, agora é... Agora já é. Vou ler aleatório, hein? Agora, agora eu quero ver. Aquele choco, aquele check lá. Meu Deus. O Fernando Henrique tá perguntando assim, ó. Ele falou, né, gosta demais do seu conteúdo. Qual que foi a cena que você mais gostou de fazer? A aula de sexo anal. Ou aquele, aquele... Ele tava... Tinha uma época que eu tava contando a quantidade de visualizações pela quantidade de assinantes. Já é um vídeo mais antigo, né? Mas tava batendo como se desse, tipo, 11 visualizações por assinante. Teve alguém que bateu muita punheta assistindo aquilo. Muito. Era um vídeo que eu fiz que era aula de sexo anal. E, tipo assim, foi um vídeo que ele não foi aquela coisa, assim, explícita. E, no fim, no final eu já tava rindo, porque eu já tava achando engraçado. Mas foi um vídeo que deu muito bom e foi gostoso de fazer, entendeu? Não foi aquela coisa, assim, aquela coisa, ah, escrachada, aquela coisa. Não. Foi uma coisa, assim, que foi até... Foi tranquila de fazer, tipo, no final do vídeo eu tava rindo. Tava ali dando rindo, porque tava engraçado. Tava dando isso. Tem alguém aí, algum ator, assim, que você já queria fazer conteúdo com o cara? Não. Nenhum. Eu tenho um ator que eu gravo bastante, que eu gosto, que é o Lopan. Porque a gente já tem um nível de amizade e eu confio bastante nele. Mas que eu queira gravar, não. Eu queria ter alguém que eu desejasse muito gravar, mas não tenho. Eu ouvi você falar do Lopan. Porque tem alguns atores que são famosos, assim, né? Os caras até já... Pô, quem que é o mais famoso hoje no Brasil? O Lopan? Eu acho, na minha opinião. Eu acho que ele é, porque eu acho, não tenho certeza, ele... De canal de homem, ele era o primeiro da América Latina do X Vídeos. E ele é uma pessoa muito profissional. Muito. Aí, às vezes, vem um cara, ah, porque eu tenho não sei o quê. E me manda a ficha deles, que já gravaram não sei o quê. Mas abre a boca, só fala merda. O Lopan me ensinou a fazer contrato, me passou o modelo de contrato, me ensinou que eu preciso fazer exames, me passou a contar da mulher que faz exame, ele cobra exame. É tudo muito certinho, entendeu? Então, não fica... E você faz até essa parada de exame, você faz com frequência. Eu não tô fazendo agora, porque eu tô pós-operada. Mas, assim, ó, eu faço uma vez por mês, no máximo, batendo 40, 45 dias. Porque ele fala assim, não é nem pra provar que tu não tem nada. É que se der alguma merda, tem como dizer assim, ó, daqui não foi, meu querido. Tipo assim, porque tem isso, né? Tipo, não que a gente vá fazer alguma coisa sem proteção. Mas é porque corre o risco. Tu tá lá, tu tá se expondo. Entendeu? E tu precisa ter essa segurança. Tu precisa cuidar mais do teu corpo. Tu precisa ter certas coisas que são necessárias. E ele me ensinou tudo isso. Questão de contrato. De exigir contrato da pessoa. De como deve ser feito. Quais contratos servem pras quais plataformas. Ele não foi lá, vamos gravar e deu tchau. Ele me ensinou muita coisa. Ele me ensinou que, tipo, tu chegar atrasado numa gravação de respeito contra a pessoa. Várias coisas. Porque tem muita gente que trabalha com isso, que diz que trabalha com isso. Mas não leva a sério. Tipo, realmente, ah, quando der o gravo, quando der o faço. Uma hora quer, outra hora não quer. E a gente não tá aqui pra brincar. A gente tá aqui pra ganhar o nosso. Pra fazer o nosso trabalho. Então, já teve cara de marcar comigo. Marcar duas horas da tarde. De eu estar com locação, videomaker é caminho. Faltar 24 minutos pras duas horas. Ai, por que isso numa segunda? Ah, porque eu tava com febre desde sábado. Pô, se tu tá com febre desde sábado, vai me avisar. Faltando 24 minutos pras duas horas. Ah, na próxima oportunidade a gente grava com os assinantes. Tão louco pra ver nós. Ih, tão louco pra ver nós. Falei, o Lopank é Lopank, tipo, tem 20 anos de experiência, não me dá bolo. O cara vai me dar bolo? O cara, assim, ó, ele falou que ele tava com febre desde sábado, uma segunda. Se tu tá com febre desde sábado, tu vai pegar e desmarcar um compromisso, faltando 24 minutos. Não tem como. Sabendo que tem uma locação, sabendo que tem um cara vindo lá do outro lado de São Paulo, lá do leste de São Paulo, pra fazer os vídeos. E tudo isso é pago. Eu pago locação, eu pago videomaker. Falei, não. Ele assim, ah, depois a gente grava aqui depois. Cara, e o videomaker? Como é que você escolhe esse cara? Porque ele é talvez mais importante, talvez até, do que não desmerecendo o trabalho, mas é ele que vai enquadrar isso da melhor forma possível. E o contrato também, né? Porque tem um vídeo na mão, ele pode vazar o vídeo também. Até porque, assim, não adianta os atores serem bons se o cara não sabe. Se o cara não pega isso, entendeu? Então, eu tinha bastante dificuldade pra encontrar, eu tive bastante dificuldade pra encontrar videomaker. Os vídeos, quando eu gravo com o Lopan, é ele que produz, ele faz POV. Mas hoje eu tenho, eu fechei agora, tô fechando, né? Que a gente tá, já quem fazia os meus vídeos aqui em São Paulo era o Jesus Cero. Aí agora a gente tá fechando um mensal pra ele fazer outras coisas, além de só ser, né? Que o cara que ele faça vídeo pra eu jogar no Instagram, até vídeo de TikTok, né? Porque a gente acha que é brincadeira, mas o TikTok hoje ele enganja mais que Instagram, mais que Twitter, mais que Telegram. Então, realmente traz resultado. Então, né? Vai eu lá fazer dancinha. Então, aí você faz um vídeo, um conteúdo pra cada plataforma. O TikTok, por exemplo, já é uma dancinha, já é menos apimentado. Imagina dançando, Dure. Tu falando em italiano, eu sou Dure, tava dançando com aquele negócio assim, ó. Aham. Ai, eu quero só ver, eu só fico nas dublades ali mexendo na boca. E a locação, você que escolhe? Eu que pego. Tudo isso, tudo isso é dinheiro. E assim, ó. Quando você vai alocar assim pra gravar, tem um lugar preferido? Eu gosto de gravar, eu prefiro pegar imóvel do que motel. Eu gosto mais de imóvel porque fica uma cara mais familiar. Motel tem cara de motel, né? Vamos ser sinceros. E aí, toda vez que eu vou pro Rio, quem grava os meus vídeos é o Matheus. Que o Matheus, ele é um menino que ele cuida de três OnlyFans. E o Matheus, ele é ótimo. O Sierra, ele grava com a máquina, com a filmadora em 4K. E o Matheus, não. Ele faz os vídeos pra mim com o celular mesmo. Mas os vídeos dele é sempre muito bom. Tipo assim, eu contrato ele, ele se deixar... Se eu falar assim, não deu, vai pra tua casa. Ele fica o dia inteiro gravando, fica à disposição mesmo. Ele sempre me entrega tudo editado, tipo, no mesmo dia, no dia seguinte. Então, ele é muito bom. Mas até achar eles, eu custei, tá? Eu custei porque tu vai testar um, testar outro, testar outro, testar outro. Aí tem um que vai te dar um prazo. Aí vai te entregar duas, três semanas depois do prazo. E esse quanto não tem, fica cobrando. Esses, não. Eles, eu pago o que eles pedem. Eles fazem um bom trabalho e eles me entregam o material editado, tudo certinho. Gosto muito deles. É essencial, né? É essencial. E aí, Arthur? Tem mais aí? Ó, o Matheus Barros falou assim, ó. Você, como criadora de conteúdo, ainda tem algum fetiche que ainda não realizou? Eu tava tentando pegar um helicóptero. Mas o Edu não conseguiu pra mim. Ele conseguiu um à noite. Eu falei, Edu, como é que eu vou gravar dentro do helicóptero? À noite. Como é que eu vou instalar a luz lá no helicóptero? Tem que ter pelo menos a luz do dia? Mas foi um helicóptero grande. É, não. Eu não sei qual é o tamanho. Helicóptero de guerra, né? Dá pra pôr estrutura legal lá dentro, câmera, tudo. Então, mas e o piloto, mano? Se o piloto não for profissional, isso vai dar um rolo, hein? Não, não. Mas o piloto vai... Aí o piloto tá... O piloto tá... O criador de conteúdo morreu. Morreu como? Descuida do piloto. O piloto, ah, para, 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 porra do caralho. Peraí, peraí. Ó, tá esguichando aqui, tá esguichando aqui. Porra, porra, que porra é essa porra do caralho? Ai, não, não quero. Já pensou? Mas eu queria. Eu acho legal. Eu gosto... Você já voou de helicóptero? Já. E eu tenho uma coisa assim, ó. Eu gosto muito de coisa que dá adrenalina. E até hoje, eu nunca que eu fiz qualquer coisa que me desse medo. Tipo assim, ah, se tiver que pular, eu pulo. Se tiver que fazer... Então assim, eu queria fazer uns vídeos assim, nessa pegada de umas coisas assim... Não sei se vai dar bom. Não sei se é só eu que tenho essa história, mas eu gosto dessas coisas. Eu até tava pensando em fazer aquele curso em Barueri. Curso de... Pular de praquedas. Nossa, mano. Claro que não é assim, que tu não pode pular de calcinha e sutiã, porque tu tem que ter a proteção. É, tem que ter, lógico. Ah, eu já vi umas meias pulando estranho de... De... Não, não. Não, não. Não, não. Tudo isso é coisa que eu tô analisando pra ver se dá certo. Mas as minhas histórias não é nem pelo sexo em si, é por gravar em lugares... Aham, inóspitos. Lugares diferentes. Pensa num lugar inóspito aí. Hã? Rapel eu já fiz, pô. Já fiz, né? É, eu fiquei pelada, eu não transei. Mas não dá pra transar no Rapel. Não foda, tipo assim. Pega ali, todo mundo pedrado. Pensa que ridículo ali, ó. Me puxa pra cima. Não, tu tá gozada, fica aí. Dá corda, dá corda. Corta a corda, corta, corta. Pô, teria que ser, às vezes, num balão. Pode ser louco, né? Porque tem todo aquele clima e tal. Várias pessoas fizeram um balão já. Aí você vai lá, vai... Também já fez isso aí. Aquela, a Mimi... A Mimi já fez tudo, no helicóptero, tudo que eu quero, ela já fez. Pô, na corda bamba, mano. Quem é que faz aqui com o Bicidinho que sabe mexer na corda bamba? Dá uma treinadinha, hein? No Globo da Morte? Não! Eu já gravei no Globo da Morte. Sério? Uma vez eu fazia eu e uma amiga... No Globo da Morte, não, não tem jeito não. Em Floripa, num negócio da Lenice. É uma louca lá que eu achava que era bem certa e não era, né? Mas, enfim, ela tinha um programa. Eu acho que era programa na cabeça dela, porque todas as vezes que a gente foi gravar nunca saiu. Mas, enfim, a gente foi num circo uma vez. Aí ficou eu, uma amiga minha, Amanda Vaz. A gente entrou no Globo da Morte e as motos começaram a rodar. E a gente lá, animadou, né? Se pegar, a gente morre! Dá ali! Vai! É hoje! Eu tava pensando... Gente, olha só. Por isso que eu acho que a pessoa morre quando ela tem que morrer. É, porque se você não morreu no Globo da Morte. Tô vendo tanta gente morrendo por umas coisas assim... E eu falo assim, tantas vezes que eu podia ter morrido e não morreu. Eu falei, ai, não era pior. Não, velho, no Globo da Morte. Você tá pedindo, amor, se o motoquei parar um minutinho, você já morreu. Não, mas é uma coisa que eu gosto muito. Tipo assim, eu não fico caçando. Mas é uma coisa que... Se rolar, você não nega. Não. Ah, vai ter uma puta de uma montanha-russa aqui e você vai. Vou. A gente tava lá... No chilingue humano, pô. A gente foi gravar no iate. No final do coisa, eu falei, agora eu vou pular daqui. Ah, não vai. Eu vou pular. Voltei, pulei de novo. Não, tu vai se matar. Não, vou pular de novo. Mas eu não... Dessas coisas, por isso que eu falo, eu não tenho medo. Pelo menos eu não encontrei nada que eu tivesse medo. A não ser que eu tivesse pulado num lugar muito mais alto. Mas eu ainda não cheguei num lugar muito mais alto. Cara, você não tem medo, mas eu falo assim. E se você tiver que fazer num lugar lá, num tanque cheio de barata? Ah, daí é nojo. Aí é nojo. É barato. Eu achei que ele ia falar num tanque cheio de tubarão. Eu achei que ele ia falar num tanque cheio de tubarão. Mas o tubarão não vai pegar. E eu pensei, sabe o que? Que eu vi uma cena muito tosca esses dias. Eu pensei no tanque de tubarão. Mas eu pensei, o golfinho é muito pior nessa hora. Você viu uns golfinhos que as vêm nas mulheres e tal? Você viu essa parada? O golfinho é traiçoeiro. Ele pega e ele te leva lá pro fundo pra brincar. É, o golfinho é mais macabro. Ah, para. Verdade? Tu pega direto? Que isso, golfinho não faz isso? Não, mas o golfinho... O golfinho é o flipper. O tubarão, ele pode passar por ti e ele não te atacar. Ele vai te atacar se ele sentir, tipo... Ameaçar no seu sangue. Não, é um sangue, mas nem ameaça. Achar que você é uma foca. Mas é real isso. Se ele achar que você é uma foca, a maioria dos surfistas não atacados... É porque ele acha que é uma foca. Se eu fosse fumar, ela está encalhada mais. Não, mas você não viu do golfinho tentando fazer uma relação com a mulher também, não? Mas o golfinho é pior porque ele vê, ele quer brincar contigo. Só que aí ele quer brincar lá no fundo. O golfinho faz isso. Várias vezes eu já vi. Mas vai acaba. Isso. Você viu? Do golfinho. Que estupra. Que estupra a mulher. E ele sente quando a mulher, tipo, está... É, ele sente o cheiro. Não, ele sente o cheiro do órgão da mulher, do órgão sexual da mulher. Ele é sensível, bem sensível. E ele sente, ele vem e ele vai mesmo. Eu acho que não, hein? Hã? Mas como é que ele vai, então? Só na mulher, não vai no homem? Ele vai em todo mundo. Ah, é? Eu já vi algumas vezes só com mulher, não sabia que no homem era não. Vai em todo mundo, mano. Golfinho é maluco, é traiçoeiro. Boto, boto. O boto. Tá ligado? A orca, a orca, a minha mãe falava, eu adoro essa baleia. A orca não é uma baleia? A orca, a orca é um golfinho. Na verdade, a orca é um golfinho. Mas se alguém já foi estupado com um golfinho. Sério? Que estranho, mano. Olha, desse fetiche que eu queria transar com golfinho. A isofilia, a isofilia, tu tá com o cavalo, o jumento, né? Eu quero ir com golfinho. Você tem fetiche de animais, isofilia? Não, mas eu tô falando. Ah, o fetiche que eu queria transar com golfinho. Simples assim. Ninguém fez, né? Simples assim, bem fácil. Caralho. Tô indo. Manda aí, Arthur. Manda aí. Ah, não. Ó, que filho da puta, hein? Ó, o Tomás Turbano aqui, ó. Ele perguntou se foi você que gravou o teste de fidelidade. Como que foi? O teste de fidelidade não fui eu. Não foi. Mas você fez pegadinha no John Kleber? Fiz pegadinha. Eles me chamavam pra fazer o teste de fidelidade, mas eles dizem que eu nunca tô disponível. É. Então a pegadinha que você fez era o quê? Era tipo... Eu tinha um que receber, puxar ele pra garagem. O outro eu tinha que chegar e falar que eu tava muito triste e abraçar o cara. Eu acho que era três. Agora eu já não lembro. Não lembro nem que eu comi ontem. Então, e aqui lá não tem combinação nenhuma, não? É que assim... Não, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode do coisa. Se não der, a gente... Eles tentam, tipo, convencer alguém. Mas a gente tenta fazer... Tem muita pegadinha com o fiche. Tem real. Que é real. Só que assim, ó. Tem umas que nem pagando os caras vão. Sério? Porque de certo é casado, né? É a afina do relato. É casado, é casado. E outra, o cara sempre... E o cara sempre acaba descobrindo. Porque, tipo assim, pra te postar, tu tem que falar que é e pegar uso de imagem. Aham. Aí teve uns que participou da pegadinha pra caralho. Depois falou assim, não, não, não assino não. Já teve um comigo... Não assino não. Que ele veio, interagiu comigo. E eles falaram, ah, pode... Ah, é pegadinha no seu Kleber. Ele falou, não. Tem mulher? Não. Esse aí... Eu falei, vamos! O primeiro foi pra caralho, treino. Aí ele falou, não, 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 não. E não deixou ir. E o que que tu pode fazer? Não pode fazer nada. E o que que os caras fazem? Não, mano. Não tem jeito. Não vai mesmo. Não, porque senão o cara entra na justiça e é uma incomodação desnecessária pra eles. Tinha outras gravações. E no teste, eu já vi um cara falando, acho que foi com a Marcia Imperador, que tipo assim, que ele falou, não, agora nós vamos transar aqui. E transou com ela depois, lá. É pegadinha, é pegadinha. Falou assim, pois é. Eu já vi, relato assim. Mas agora que tá aqui, né? Teste de fidelidade, teste de fidelidade. Agora não, agora fudeu com a parada. Tá de joelho, vamos rezar. Exatamente. É que ela falou que não aguentou e tem que fazer o sexo com ele, que ela também tava assim. Ah, e ela falou que não foi nada forçado. Ela queria, né? Olhou pra ele e falou, ah, pedaço de mau caminho, vem aqui que eu te quero. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Fudeu com o cara, né? Pô, então, você falou que você não relaciona e quando você topa com um parceiro que você acha que o cara é bom pra caramba, você não vira pro cara e fala assim, mano, eu fiquei afim de ser. Não, eu sofri decepções, vou ser bem sincera. A última vez que eu quis dar, que eu quis dar, eu tava com muita vontade de dar e aí apareceu um cara, eu falei, é hoje. Na hora, assim, eu virei e assim, tava assim, né? Aí deu tipo dois minutos. Aí na hora que eu virei e aí ele pegou, deitou assim e eu falei, tá descansado? E ele cozinho, a filha da puta era... Ah, 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 ah.